Na manhã de hoje, o prefeito eleito em Ribeirão Preto, Ricardo Silva, e o vice Maraca receberam na sede do governo de transição os vereadores que farão parte da próxima gestão. O encontro reforçou a parceria entre poderes executivo e legislativo. Na ocasião, sugestões para início do governo já foram apresentadas. Busca de recursos estaduais e federais para desastres. O que a gente viveu nas últimas horas foi algo muito grave. A cidade inteira com enchentes. Parece que o poder público não se preparou durante a época de seca para fazer as intervenções. E agora nós temos situações que são graves na cidade. Comunidades debaixo d'água, alagamentos. O primeiro decreto vai ser aquele que vai remodelar o corredor de ônibus, que eu acho importante, corredor, dá fluidez para o transporte público, mas tem que compatibilizar com o comércio. E aí vamos olhar cada avenida, cada situação. E nós não teremos uma solução única, não. Vai ter uma solução de acordo com a vocação, de acordo com a situação daquela avenida, daquele comércio.